Olá aluno, hoje eu estou com a incumbência de apresentar o programa da disciplina Estado e o problema contemporâneo. Eu sou professora Lúcia Lúcio, sou doutora e mestre em administração pela UFRN e atuo atualmente no curso de comércio exterior e gestão pública, trabalho nas áreas de planejamento estratégico e gestão municipal. Hoje nós vamos conhecer o conteúdo da disciplina de Estado e o problema contemporâneo. Então, nessa disciplina vamos conhecer os princípios teóricos do campo da economia, sociologia, administração que irão fomentar a nossa reflexão acerca desses problemas. Então, quais são as contribuições dessas áreas da economia, da sociologia que vai nos fazer refletir criticamente sobre as contribuições do gestor público sobre o problema do cidadão, do contribuinte, do usuário. Ao final deste curso, vamos compreender o papel do Estado como promotor de soluções para os problemas atuais da sociedade brasileira. Além disso, vamos desenvolver um olhar mais crítico em relação às demandas públicas que apresentam condições diversas na tomada de decisão. Então, a gente vai precisar transformar você em um especialista em gestão pública que tenha um senso crítico em relação a essas demandas sociais sociais e econômicas para que possa, dentro de um parâmetro teórico, decidir da melhor forma qual seria a condição mais satisfatória para resolver problemas diversos da sociedade, efeitos perversos, evitar efeitos perversos de políticas públicas, de programas que a gente pode dar a iniciativas e, porventura, não ter observado alguns aspectos que tenham sido executados anteriormente. Então, para isso, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre a nossa primeira unidade. Bem, no começo da primeira unidade, ele tem um conteúdo mais voltado para os princípios básicos e teóricos desses aportes de economia, sociologia e administração. Vamos conhecer os conceitos de pobreza, desigualdade, exclusão e cidadania. Vamos entender a promoção social fomentada pelo Estado. E um dos princípios básicos que vamos observar é o princípio de justiça. O princípio de justiça, segundo a avaliação do mérito, da meritocracia, ou o princípio de justiça, de acordo com a necessidade. Esse conceito é muito importante para que o gestor público possa tomar a sua decisão, porque nem todas as demandas sociais podem ser decididas exclusivamente pelo mérito. E muitos dos aspectos sociais, para a garantia do bem-estar social, demandam também que nós observemos os aspectos de necessidade de determinados grupos. E aí, a gente inicia toda uma viagem teórica em relação à origem do bem-estar social. Sobre o bem-estar social, nós iniciamos o estudo sobre Keynes e Ford, quais são os aspectos que eles abordam e que pontos de convergência e de divergência desses teóricos nós podemos apresentar sobre a sua visão em relação ao bem-estar social. Em seguida, nós vamos conhecer alguns modelos desse bem-estar social de Anderson, falando principalmente pelo conceito muito importante que é a descomodificação. O que é que é isso? é quando a gente faz com que o trabalho do homem deixe de ser observado apenas como uma commodity, ou seja, a gente faz um processo de descomodificação. Ou seja, quando o Estado garante que a gente tenha melhores condições de saúde, educação, seguridade social, ele permite que esse indivíduo, que esse cidadão possa refletir melhor nas suas escolhas no mercado de trabalho e não fique tão vulnerável às flutuações da barganha do mercado. Esse é o papel do Estado em dar condições para que o homem, o indivíduo, possa qualificar melhor a sua força de trabalho. E a gente vai conhecer alguns modelos que apresentam, que é apresentado por esse autor. Os Estados e o bem-estar social na nova ordem mundial, a gente vai também observar como esses teóricos, esse aporte teórico que foi discutido anteriormente, também tem reflexo até os dias de hoje. Ainda na primeira unidade, a gente continua falando sobre a evolução da proteção social brasileira. A política social após a democratização da Constituição de 88 e a gente vai fazer uma análise histórica, de 88 até o governo Lula, que é o conteúdo que a gente vai abordar no material que você tem em casa. E em seguida, a gente vai falar de políticas universais e de focalização, ou seja, políticas que são direcionadas à sociedade de uma forma geral, observando os aspectos da saúde, educação e segurança, e também necessidade de determinados grupos específicos que precisam de uma atenção diferenciada de algumas políticas públicas na sociedade. Vamos falar também de seguridade social, de toda a história da construção da seguridade social, sobre os parâmetros dos modelos de bem-estar social que foram constituídos como embasamento para o que a gente tem hoje como seguridade social e quais são os efeitos perversos de algumas medidas que nós temos para essa política de seguridade e vamos falar em seguida sobre saúde e educação nessa perspectiva teórica. Na nossa segunda unidade, a gente vai observar outros aspectos, entender muito mais esse problema contemporâneo com a perspectiva prática, direcionada para o que nós vemos de problema social hoje. Só que nesse momento, você já vai ter um respaldo em relação aos teóricos que nós estudamos na primeira unidade. Então, nós inicialmente vamos falar sobre o aspecto de configuração do sistema educacional, falar também dos recursos financeiros e financiamento para essa política de educação no Brasil, de mais qualidade na educação básica e ampliação do acesso à educação profissional e superior e entender como é que se estrutura essa educação profissional, essa educação superior, essa educação básica no Brasil, quem são os órgãos competentes, quem está incumbido de determinadas ações em cada área. E, em seguida, nós vamos falar também sobre aspectos de saúde, não só de educação, e vamos falar sobre a reforma sanitária, também como foi construída a nossa perspectiva em relação à saúde pública, entender como surgiu e como funciona o sistema único de saúde e o programa de saúde da família, o sistema único também de assistência social, políticas públicas de trabalho e geração de renda e sistema público de emprego do Brasil. Dito de outro modo, nós vamos avaliar todos os aspectos em relação à saúde, educação e segurança social, seguridade social, observando esses aspectos teóricos vistos hoje de forma prática. Bem, chegamos ao final da apresentação da nossa disciplina e eu espero que você aproveite bem esse conteúdo e se torne um gestor público mais crítico, mais especializado e que possa trazer soluções inteligentes para as demandas públicas. Bons estudos e até a próxima aula!